Agora, um recado aqui da ONG Anjos de Patas. Vai realizar no próximo sábado, dia 24 de maio, na Praça Getúlio Vargas, a sua feira de adoção de bebês. Filhotes, né? Bem cuidados, filhotes abandonados pela cidade toda, né? As pessoas parecem, né? Que estão perdendo, né? O ato de bondade, tu fica abandonando pra lá, abandonando pra cá. Sempre tem um coração, sempre que acolhe os animais. É o Anjo de Patas. Na semana passada, quem realizou foi a Saepa, no sábado, dia 24, será Anjos de Patas. Na Praça Getúlio Vargas, das 9 às 13 horas, você está convidado à adoção de bebês. Filhotinhos, certo? Então, tá certo.